E agora José, a festa acabou, a luz apagou Você já deve ter ouvido essa canção em algum momento da vida. Paulo Diniz já cantou esse hino, que já virou até expressão popular. E agora José? Na verdade, é um poema musicado, uma obra original de Carlos Drummond de Andrade, um dos grandes poetas brasileiros do século XX. Drummond nasceu no dia 31 de outubro de 1902, em Itabira, Minas Gerais. Forte criador de imagens, sua obra tematiza a vida e os acontecimentos do mundo a partir dos problemas pessoais. Drummond deixa uma poesia com um laço resistencial, uma reflexão a respeito da vida muito densa. A poesia de Drummond atravessa boa parte do século passado, trazendo uma abordagem a respeito da existência, a respeito da vida, com profundidade, talvez assim, até inédita para o período. No início deste mês de junho, a presidência da República instituiu 31 de outubro como dia nacional da poesia, homenagem à data de nascimento de Drummond. Apesar da homenagem a um conflito, a data anterior pertencia a Castro Alves. Como medir a importância desses dois gênios da nossa literatura? Se a gente não conhecesse essa outra data, em homenagem a Castro Alves, seria uma data talvez assim, até de certa forma, justa. Até de certa forma, justa. Porque Drummond, ele tem assim... A produção poética de Drummond, ela é interessantíssima. Ela marca o cenário brasileiro de fato. Conflito ou não, é certo que Drummond é um dos mais conhecidos poetas brasileiros. Assim como aconteceu com o poema José, que virou e agora José, seja em música ou ditado popular. Drummond chega, muitas vezes, com facilidade às mãos de muita gente, até dos mais jovens. Às vezes não é uma poesia tão simples. Se a gente pegar alguns livros de Castro Drummond de Andrade, da época, por exemplo, Claro Enigma, Claro Enigma, Fazendeiro do Ar, são versos assim, um tanto quanto herméticos, mais complexos, mais profundos, mais densos. Assim que exige de um leitor mais sofisticado. Mas Drummond trabalha também em suas crônicas, trabalha em alguns dos seus poemas, na série Boitempo mesmo. Ele cria um eu lírico que é uma criança. Sendo uma criança que está falando, parece assim, ser um texto talvez até mais acessível. A gente se lembra de alguns textos de Boitempo e que ficam assim na memória do sujeito, do leitor. Hora fácil, hora difícil. A obra de Drummond é popular, visto como uma das mais ricas e até presentes na atualidade. Segundo Márcio Roberto, um estudioso das obras de Drummond, a forma de contar a vida, as situações do cotidiano, talvez aproxime o leitor e deixe a obra do poeta mais próxima de qualquer pessoa. José, José, para onde? E agora José, para onde?